Achei que me candidatar a presidente do Grêmio me faria ser mais popular, mudaria minha vida na Corleone. Mas quanto mais eu fazia canção, eu queria de verdade ganhar do Caruso. E a qualquer preço. Cara, a coisa tá feia. A quarta série inteira, todas as turmas vão votar no Caruso. Todas elas? É, ele disse que se não votarem nele, vai descer o braço em todo mundo. Achei que ter o Di Paolo como vice ia me ajudar. Eu acho que ajudaria mais se você ameaçasse fazer alguém engolir os dentes. Tá tudo bem. Ele não vai fazer isso na reunião de turmas. Eu não consigo cobrir ninguém de supapo, mas eu sei que consigo responder as perguntas. Dá uma olhada. Acho que vai ajudar a dar uma virada. Virada queria dizer o voto dos brancos. Di Paolo para presidente. O que é? Modifiquei seus cartazes. Precisamos tirar vantagem do Di Paolo ser candidato a vice. Ah, legal. Cadê o meu nome? Aqui embaixo. Votariam se não lessem as letrinhas miúdas. Eu que sou candidato a presidente, eu acho que o meu nome deveria ser maior do que está. Eu fiz outro. Cris para presidente. Gente branca na praia? Não, gente branca e alegre na praia. Ah, Cris. Oh, formidável. Cadê o seu retrato? Perto do Wally. A gente está vendo onde vai botar. Eu estive pensando. Deveríamos ter outra chance de ouvir nossos candidatos além da reunião das turmas. Então, vocês vão ter que escrever um discurso. Um discurso? Eu nunca tive medo de falar em público, até ser obrigado a falar em público. Sem problema, senhora Moreno. Que ótimo! Sem problema. Você já escreveu um discurso? Porque eu não. Ah, falando no assunto, vão precisar de um organista? Por que eu precisaria de um organista? Sabe como é para pegar o espírito da coisa? Não, eu acho que eu me viro bem. Um tamborim? Não preciso, não. Boa sorte. Já peguei o espírito da coisa. E a coisa está preta. Qual é o problema? O discurso. Eu nunca fiz um discurso na vida. Não sei se vou conseguir. Eu não quero subir naquele palco e botar todo mundo para dormir. Não tem motivo para ficar nervoso. Andei trabalhando em algumas boas polêmicas e garanto. Ninguém vai dormir no seu discurso. A infraestrutura geopolítica da Corleone? Troca de armas por reféns? Granada do pós-guerra? Legal, né? Já consegui mais material. Sobre Noriega e a falácia da economia populista. Espera aí. A falácia da economia populista? Greg, a gente está na oitava série. É, mas o populacho somos nós. Eu quero fazer um discurso que deixe o pessoal entusiasmado. Eu quero que o pessoal vote em mim. E mais, eu quero um discurso que eu consiga decorar. Cheguei junto. Precisa de um bom gancho. E aí